Você entendeu o motivo pelo qual Bolsonaro impôs sigilo de 100 anos no cartão de vacinação? Porque pensa bem, Bolsonaro sempre falou que não tomou a vacina, até hoje ele confirma isso, então por qual razão ele colocou sigilo de uma informação que ele vive falando para a população? Aí é que tá. Bolsonaro de fato não tomou a vacina, mas ele precisava de um comprovante de vacinação para poder entrar nos países que exigiam esse documento. Aí os auxiliares dele invadiram o sistema do SUS, invadiram o sistema do Ministério da Saúde, fraudaram a carteira de vacinação de Bolsonaro, da filha do Bolsonaro e de todos os envolvidos nessa operação, imprimiram o comprovante de vacinação falso para todos eles entrarem nos Estados Unidos. Olha que loucura. Quer dizer, eles preferiram cometer crime de falsidade ideológica a ter que se vacinar. Gente, olha no que deu. Não é à toa que para ser bolsonarista, o pré-requisito é a burrice. É inacreditável. Olha onde eles estão parando, porque simplesmente não quiseram tomar a vacina. É burrice demais, né não?